Bom, aqui no município de Rolim de Moura, a Prefeitura Municipal abriu um chamamento público para adquirir um novo terreno, para futuramente construir um novo cemitério. Porém, durante a reportagem surgiu uma dúvida, uma pergunta, o que vai ser feito depois que for construído o novo cemitério? Se vai fechar isso aqui, se vai ser ainda sepultado outras pessoas aqui? Enfim, a gente vai conversar com o Alex dos Santos, que é servidor aqui do cemitério, que vai explicar um pouco mais sobre essa situação. Alex, se porventura realmente comprasse um novo terreno, como que vai ser a partir daí, então? Então, para quem já tem seus parentes sepultados aqui, a gente tem o tal do anexo, é o nome. Então, pode estar colocando junto, sem problema. O que vai parar de acontecer aqui vai ser sepultamento em novas covas. Essas novas covas serão feitas no cemitério novo. Mas quem já tem familiar sepultado aqui, para estar sepultando junto, continuam os outros sepultamentos aqui normais. Só não vai ter em novas covas. Mas as covas já existentes, para quem tem familiar, pode estar se sepultando na mesma cova. Só do mesmo, da mesma família. Quem tem gaveta, por exemplo, já construiu aqui o seu jazigo, vai continuar normalmente? Sim, até então vai continuar assim, normalmente. Agora, Alex, o cemitério aqui hoje, ele já está bem, o espaço dele praticamente nem existe para novos sepultamentos. É, já está esgotou, na verdade, já esgotou. A gente está fazendo a força-tarefa, aproveitando alguns locais ainda, mas já está no limite, já está correndo contra o tempo, né? Para adquirir esse novo terreno, para estar inaugurando o outro. Já tem aí período de um ano e meio, mais ou menos, né? Que a gente vem já orientando a administração, e aí vai providenciando, mas está encontrando essa dificuldade em adquirir o novo terreno, né? E também teve o problema da Covid, né? Que esgotou bastante o nosso espaço. Qual que é a época mais difícil de trabalhar aqui, o Alex, na verdade? Período chuvoso. Período chuvoso é bem complicado. Isso porque o cemitério acaba minando muita água. Sim, sim. Vem água para todo o quanto é lado e mina vários locais, né? Devido ao loteamento, ele também acabou tirando a mata ali em cima, né? Então acabou gerando mais minas d'água aqui para baixo ainda. E aí E aí